Olá, queridos amigos da Rede Vida. O perfume da Rosa Azul reflete sobre o darwinismo. O cientista Charles Darwin dizia, durante dois bilhões de anos, a Terra viveu sem os seres humanos. Não acho que ela precise de nós. Ele acreditava que os negros e aborígenes australianos seriam inferiores na escala evolutiva comparados aos brancos. Isto é racismo, não é ciência. Acredito que o darwinismo foi um grande retrocesso e câncer social, por desenvolver ideias eugenistas, sendo favorável às modificações e à seleção humana com ideais discriminatórios. Francis Galton, primo de Darwin, cunhou a palavra eugenia como tentativa de melhorar ou até criar uma nova raça humana, por meio do controle de natalidade, aborto e eutanásia. Antes da revolução sexual dos anos 60, George, filho de Darwin, pregava o divórcio e a contracepção para incentivar a sobrevivência dos mais aptos. O problema fundamental do darwinismo é que ele pode levar a qualquer coisa, por destruir a base de qualquer código moral, pois exclui a dignidade da vida humana. Professor Fernando Tadeu para a Rede Vida. Liberdade para construir um mundo melhor. Tchau, tchau.